Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 12 A Mulher, o Dragão e a Guerra nos Céus Introdução O capítulo 12 do Apocalipse apresenta uma visão simbólica de uma grande batalha nos céus entre o dragão, identificado como Satanás, e uma mulher, representando Israel, que dá à luz um filho, simbolizando Cristo. 1. A Mulher Grávida e o Dragão Uma grande mulher aparece no céu, vestida com o sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre sua cabeça, simbolizando Israel. Ela está grávida e dá à luz um filho, um homem que reinará todas as nações com cetro de ferro, referindo-se a Cristo. Um grande dragão vermelho, com sete cabeças e dez chifres, tenta devorar o filho assim que ele nasce, mas o filho é arrebatado para o trono de Deus. 2. A Guerra nos Céus Houve uma grande guerra nos céus, onde Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão foi derrotado e lançado à terra, juntamente com seus anjos, não encontrando mais lugar nos céus. 3. A Perseguição à Mulher Após sua derrota, o dragão persegue a mulher, que recebe asas de águia para fugir para o deserto, onde será sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, simbolizando a proteção divina sobre Israel durante um período de perseguição. 4. O FUROR DO DRAGÃO O dragão, enfurecido, faz guerra contra os descendentes da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. CONCLUSÃO O capítulo 12 do Apocalipse apresenta uma visão simbólica da batalha cósmica entre o bem e o mal, onde Satanás é derrotado pelos anjos de Deus e expulso dos céus. Ele então volta a sua ira contra a mulher, que representa Israel e a igreja, mas Deus providência proteção para ela durante a perseguição. Essa visão serve para mostrar que, apesar das lutas e perseguições, o plano redentor de Deus prevalecerá no final. 5. O FUROR DO DRAGÃO O FUROR DO DRAGÃO